Música Ora viva, bom dia minhas amigas, tudo bem por aí? Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, um bom domingo para vocês. Hoje que em casa tudo acordamos aos melhores, hein? Graças a Deus. Vamos a ver aí, neste mês de novembro, se montamos aqui as forças, as energias mais ativas para combater estes vírus que há aí pelo ar. Minhas amigas, primeiro que tudo eu vou tomar aqui um café com vocês. Primeiro que tudo temos aqui uma chave na zinha, que foi a oferta também de uma nossa seguidora, muito linda, muito chica. Ah, eu tento pelo menos renovar aí todos os dias. Às vezes eu também descuido-me, eu despercebo-me. Ah, aí as ofertas também me dão, ó. E tem aqui um café, um expresso, mas para quem? Ah, no qual eu convido vocês a tomar. Vamos a ver se eu consigo colocar este vídeo aí, antes do meio-dia daí, perto do meio-dia. Sei que vocês ontem a hora também me deu, por isso já está agora há quatro horas outra vez, de diferença. Júlio Gué. Sei que tem alguns horários aí dentro do Canadá que não é só quatro horas, acho que é mais uma hora a mais aí ainda. Mas, pronto. Então, tomem aqui um café da manhã comigo, um café de domingo, à nossa saúde, à saúde que nós todos precisamos, não é? Porque a gente sabe, para levar a nossa vida, a gente tem que ter bastante a saúde. Por isso, vamos tomar aqui um café. Está bem quente, mas está tão bom. Está muito bom. Sabem? Desde que aquela marca veio do concerto, ela tem feito sempre espuma e acho que um cafezinho, para ficar bom, tem que ser um cafezinho cremoso. Assim, com o espuma e com o café, justamente. Fica ótimo, ótimo, ótimo que fica. Agora, vamos para a nossa leitura, está bom? Minhas amigas, vamos continuar. Vamos então agora para o nosso momento. O nosso momento de leitura do nosso Evangelho Diário. Hoje é 7 de novembro, domingo. Muito parabéns para o que fazemos hoje. Hoje é dia de Santo Herculano. Santo Herculano, hoje. E vamos para a leitura. Jesus ensinava a multidão, dizendo Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com roupas largas, de ser saudados nas praças e de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas sobre o pretexto de tudo de longas orações. Serão julgados com maior rigor. Estando Jesus sentado de fronte do cofre das esmolas, observava como o povo deitava ali dinheiro. Muitos ricos deitavam em abundância. Tendo chegado, uma pobre viúva lançou duas pequenas moedas, que valem um quarto e um asse. Chamando os seus discípulos, disse-lhes, Em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu mais que todos os outros que deitaram no cofre, porque todos os outros deitaram do que lhes sobrava. Ela, porém, deitou do seu necessário tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver. É muito verdade, minhas amigas. Vamos para o Rosém. Como houve-me sempre a imagem da mulher que dá tudo quanto tem, que confia e se entrega completamente. Cada um apenas pode dar o que tem. Não faz sentido, portanto, comprar ações a pessoas. Pois todos somos diferentes. Peço-te, Senhor, que me ensines a ser como esta mulher, para que me entregue de coração em tudo na vida. confiando plenamente em ti. É verdade, minhas amigas. Às vezes, a gente costuma dizer, olha a boca aqui. Às vezes, a gente costuma dizer, há pessoas que dão, aqui a coisa dos ricos dá em abundância, pode ter muitos significados na igreja, não é? O padre sabe muito mais explicar do que eu. Mas, para mim, a minha maneira de ver como uma mulher, não é? Uma cidadã, uma pessoa normal, em meu ver, quer dizer que as pessoas que são muito ricas, às vezes dão porque têm a mais. Agora, a coisa é, quando a pessoa é pobre e dá o que tem na confiança, na fé, de que não lhe faltará depois nada. Não lhe faltará, entre aspas, não quer dizer que seja uma obrigação. Eu sou pobre, eu ver, dá, deixe-me o que me dá. Sabe? Não é bem isso que eu quero explicar. O que eu quero dizer é que às vezes os pobres dão o que têm e o que não têm. Porque é mesmo do coração deles. São boas pessoas. Cada um dá o que tem, não é? Mas, às vezes há pessoas que dão só para terem fama, que me disse ontem. Só para terem nome. Ai, eu sou rica ou eu sou rico, tenho uma empresa, vejo, dá ali ao Santo Cristo. Vamos, por uma universaria, oferece um cálice. Claro que uma pessoa pobre não tem dinheiro para comprar um cálice, mas pode até oferecer uma rosa como promessa. Mas a fé dela, o amor que ela tem é tão forte que aquela rosa vale mais que aquele cálice. Percebem? Para ir meu ver é isto. A pessoa, quando é assim boa de coração e dá o que tem só, mas com o intuito de ajudar aquela pessoa, esta merece o céu. sabe? E há bem porque as pessoas existem, bastantes, mas em compensação com as pessoas que têm muita ganância. Cada vez há mais pessoas com ganância, cada vez há mais pessoas que só pensam que são elas que podem ter e os outros não podem ter. Mas pronto, a vida é assim, não é? No meu caso, aqui diz no rosém, para eu, senhor, que me ensines a ser como esta mulher, para que me entregue de coração em tudo na vida, confiando plenamente em ti. No meu caso, eu posso oferecer é, como eu já disse aqui muita vez, esta palavra que eu falo aqui, dar o meu tempo aqui para ler o livrinho a vocês, no intuito de ajudar muitos corações tristes, muitas pessoas que se sentem sozinhas e eu em meu ver gosto de dar esta palavra para puxá-las para o pé, sabem? Porque há pessoas que se sentem muito sozinhas, há pessoas que não conseguem falar com a família, o que estão a sentir, há pessoas que são mais contraídas, há outras mais extrovertidas, mas não tem ninguém que esteja longe de cair em depressão, por isso é bom a gente vigiar, porque às vezes onde a gente menos espera é onde as depressões saem, depressões e às vezes têm uma boa vida, mas falta ali alguma coisa, falta ali algum vazio, alguma coisa que se passou na vida, que ficou me tutando ali na cabeça daquela pessoa, às vezes alguma coisa do passado, ou às vezes alguma coisa que ela vi que não consegue perdoar, mas também não disse à outra pessoa, sabem? Há homens que sabem que as mulheres estão a trair e eles são para não nos perder, não têm coragem de chegar ao pé delas e dizer tu traiste-me, como a de que elas têm de casa, às vezes pelos filhos, às vezes com a vergonha o que é que as pessoas vão dizer, mas é assim, há muito tipo de pessoa, a gente não não pôde dizer olha, aquela pessoa é assim e assim, há muito tipo de pessoa, às vezes as pessoas estão, um sorriso tão bonito na cara, mas por dentro são elas é que sabem, sabem, minhas amigas, por isso, minhas amigas, o que é que eu posso dar aqui no meu canal, posso dar aconchego, carém, posso dar uma palavrinha de amizade, de amiga, tentar puxar as pessoas para o bem, e também o faço para mim, o que eu estou dizendo aqui no meu vídeo é para mim, sabem, há muitas tentações tudo ao dia, todos os dias, há muitas situações que a gente fique, como é que isso foi possível, porque é que fizeram isso comigo, sei lá, há muitas situações na vida que a gente, às vezes, fica assim, mas como é que aquela pessoa teve coragem de fazer isso comigo, ok, hoje, minhas amigas, é, é o que eu digo, não julgaram os outros tão bem, e hoje em dia, as pessoas cada vez mais tentam comparar umas com as outras, cada pessoa tem o seu efeito, cada pessoa reage de uma maneira diferente, cada pessoa pensa de uma maneira diferente, leva a vida de uma maneira diferente, ninguém é igual a ninguém, mas, o que eu digo aqui no canal, acho que tem a ver com as pessoas todas, podem ter muitos efeitos, mas, eu tento puxar para o bem, porque é para Deus, e isso, podem ter muita, muita, como é que se diz, as pessoas, muitas culturas, muitas tradições, mas, quem, gosta de Deus, quem gosta, vá pensar que realmente, só olha que pode ajudar, por isso, não querem desabafar com as pessoas, chegue ao pé de um padre, confesse-se a ele, confesse-se a Deus, pode-se ajudar a Deus, Deus ajuda, Deus vê, Deus sente, que aquela pessoa realmente está precisando, e ela tem que chamar, ela tem que tirar um pouquinho, tem que tirar um pouquinho, do seu dia, e abrir o coração para Deus, assim, Jesus, é preciso falar contigo, sabe, fecha-se no quarto, num carro, fecha-se no carro, se for preciso, ir para um sítio, que ninguém é esse, vai, chora, fale, desabafe com Jesus, que, mais hoje, mais amanhã, olha, em outras pessoas, ele dá a resposta, que a gente precisa, que Jesus está lá, para nos ajudar, não é, por isso, minhas amigas, não se sentem sozinhas, não se compara ninguém com ninguém, não somos iguais, mas das compreendem a gente todos, por isso, se vocês querem desabafar, se querem pedir ajuda, passem a Jesus, mas se querem ajudar os outros, estão bem, ajudem, mas, no silêncio, não, probando, a sete ventos, o que, realmente, se dá ao outro, está bom, minhas amigas, para que o cafezinho, eu espero que vocês tenham gostado, da leitura de hoje, sei que muitas de vocês, vão à missa, que o padre explica, muito melhor do que eu, quem sou eu, simplesmente, uma, uma mulher, igual a vocês, sei que também, tem homens que vê, não é, não tem homens de mulheres, não é isso, mas ser um ser humano, como toda a gente é, e gosto muito de ajudar, e que seja com uma palavra, um bom domingo para todos, não se esqueçam que estão o vídeo a seguir, e também, se vocês quiserem, que estão a seguir, e não se esqueçam, se vocês quiserem, se vocês quiserem fazer,